Cheguei duas horas Carro ali na frente e saiu cantando pneu Meu coração disparou, ferveu Ela tava tão apavorada Entrou em casa toda vermelha, os cabelos molhados Toda disfarçada com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu O outro me viu, assustou, não parou de falar Mentindo feito louca pra justificar Deu pinta que estava num motel Vaza, pega suas coisas depois Vaza, você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava num motel com outro cara E agora descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Entrou em casa toda vermelha, os cabelos molhados Toda disfarçada com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu, assustou, não parou de falar Mentindo feito louca pra justificar Deu pinta que estava num motel Vaza, pega suas coisas depois Vaza, você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava num motel com outro cara E agora descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza, pega suas coisas depois Vaza, pega suas coisas depois Vaza, você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava num motel com outro cara E agora descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Você só brincava com o meu amor